Hora de te contar que começa hoje a nova etapa das obras, para deixar ainda mais bonita a avenida Marcos Konder, em Itajaí. E tem mudança no trânsito por conta dos serviços de reurbanização, não é Grace Cisemel? Bom dia para você, bem-vinda a essa edição. Oi Lucas, bom dia para você, para a Marta, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma mudança importante que acontece, então, a partir de hoje, aqui no trânsito, bem no centro da cidade. E esses trabalhos das equipes começam exatamente nesse ponto em que a gente fala ao vivo, que é o cruzamento da Rua Silva com a Avenida Coronel Marcos Konder. A gente percebe que é um trecho bem movimentado, nesse horário, sete horas da manhã, muitos carros passando por aqui, tem escolas aqui nas proximidades, o que faz com que o trânsito seja bem intenso nesse local. Então, as equipes que vão dar sequência aos trabalhos começam nesse ponto e vão até a Rua Samuel Oise, que é aqui no centro da cidade também. Então, haverá interrupção parcial do trânsito em mais um trecho da via, porque a gente sabe que mais lá para frente, também a gente tem um ponto da avenida que já está em obras. Essa medida é necessária por causa da direção das galerias. Isso porque as águas, elas seguem no sentido da Rua Silva até a Rua Gil Stein. E na outra ponta da avenida, as estruturas se iniciam na Avenida Joca Brandão e também seguem até a Rua Gil Stein. Os motoristas, então, precisam ficar atentos aos desvios sinalizados. As equipes estarão em duas frentes de trabalho, uma próxima à Avenida Joca Brandão e outra aqui, então, na Rua Silva, próximo aqui dessa localidade, justamente para otimizar ainda mais o andamento dessa obra. Será feita a drenagem e a instalação de novas galerias para o melhor escoamento das águas. As obras se concentrarão somente no lado direito da avenida, então o lado esquerdo não vai ser comprometido nesse momento. Então, a partir do cruzamento com a Rua Silva até a Rua Samuel Roise. Somente o acesso para a Rua João Sandro vai estar temporariamente bloqueado nesse momento. E aqui nesse ponto que a gente fala ao vivo, aqui do lado esquerdo, aqui ao lado tem o Colégio São João. Então, nesse momento, o estacionamento aqui dessa via vai estar restrito apenas para o embarque e desembarque dos pais, alunos e funcionários que passam aqui no Colégio São José. Então, atenção para quem for transitar aqui pelo local, então esse estacionamento será apenas para quem frequenta o Colégio São José. E mais adiante, em frente ao ponto aqui da escola, esse local que serve de estacionamento vai ser usado como terceira faixa. Isso para fluir melhor o trânsito aqui na localidade. Então, os motoristas que passarem aqui pelo local precisam ficar atentos logo mais. As equipes devem estar aqui fazendo essa sinalização, mas é uma obra importante aqui no nosso município que vai reurbanizar toda a Avenida Coronel Marcos Konder. Uma avenida muito importante aqui no centro da cidade de Itajaí. Devolvo para vocês aí no estúdio. Então, vamos lá.